Música Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu estou te ligando com mais um vídeo Dessa vez é mais um vídeo de Point Blank Clã, mais um vídeo de Point Blank no canal Depois de um bom tempo aí sem postar vídeo Clã, estamos de volta ativo aqui no canal Dessa vez aqui estamos de crazies aqui Para mais um game Clã, dessa vez aqui estamos na look slide Para aquela sériezinha como ser o cara mais doente da sala E vamos que vamos Estamos de cruise aqui Vamos ficar recuado aqui agora no ar Tem um cara offline aqui no meu time Estamos tomando um pau de 4x0 Primeiro headshots Mais um ali Eita cuzão, eita cuzão, eita cuzão Começamos dando mais HS bola da mente, Clã Vamos lá, cadê os caras? Estão avançando por aqui Os caras estão avançando aqui na bifurca, cara Os caras recuaram agora Morreu um do meu time ali, não sei aonde Acho que foi na bifurca Vamos lá, Clã, calmou, fatio, passou Vamos ficar aqui no caixote E vamos... Acho que morreu ali, mano A bifurca, velho Tem um no largo ali, avançado Não tem caixote Ninguém no caixote Opa, faleceu O cara estava aqui em cima Tinha um cara aqui em cima Faleceu Nossa, cara, na última bala O cara morreu, mano Deixa eu ver o que tá aqui Peraí Tá quanto, cara? Tá um x1 Tem quanto vivo ainda? Eu acho que tem mais um vivo, cara Deixa eu ver aqui Tem mais um vivo Tá um x1, Clã Um x1 Tem só mais um vivo Cadê o Brody? Cadê ele? Cadê ele? Já levamos o 3 aí Clã, falta só mais um, hein? Acho melhor a gente ficar por aqui Eu acho melhor a gente ficar por aqui E esperar ele plantar, velho Eu acho que é a melhor opção Ah, achei, miserável Miserável Cadê? Acertei Miserável Miserável Nossa, mano Achei que eu ia falecer, velho Levamos aí, galera 4 e ganhamos o Hally, Clã Vamos virar Vamos virar esse game, Clã 4x1 pra eles E vamos que vamos Vamos no foco do game, hein? Já vamos dar aquela avançadinha marota aqui Tacar aquela HEzinha aqui no pé do cara Mais uma HEzinha aqui no pé do cara Vamos ficar aqui na moita Vamos ficar aqui na moita Cadê o cara? Não tequei ninguém, cara, na granada, mano Cadê? 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 Lá, velho Oh, faleceu Mais um Nossa senhora Na cabeça, ó Na cabeça, hein? Vamos recuar aqui na marotagem Temos 22 balas no pente ainda O cara parado na base ainda O maledito Vamos ficar aqui pelo caixote Aqui no caixote tá dando bom, cara Então bora ficar aqui pelo caixote, mano Cadê? Vem, neguinha Vem, neguinha Cara, a Chris parece que tá bem melhor mesmo, cara Do que antes, velho Porque antes ela não matava tão fácil assim, mano Eu não sei se ela foi melhorada Ou se foi ao ar que foi piorada, cara Então vocês comentem aí Se a Chris, ela foi melhorada Ou se foi ao ar Se foi que ficou pior, entendeu? Que eles pioraram ao ar E deixaram a Chris como tá, velho Eu não sei como que foi a modificação Mas eu acho que a Chris tá bem melhor mesmo Tá bem mais fácil de dar HSA, maldito! Acabou a bala, mano Ah, velho Se eu tivesse só com a Chris normal Sem ser a dual O cara achava que eu tinha matado esse cara, mano O cara ficou com zero vida Como assim, mano? Ué Vamos lá, clã Vamos avançar aqui agora Nabe furca Sai da frente, cuzão Tá dando uma lagar Cara, o jogo tá dando uma lagar Desde quando eu loguei Tá dando uma lagadinha tensa, mano Mais um HEzinho aqui no pé do cara É que ninguém, cara Ninguém tá morrendo na minha HE, mano Já avançou o cara aqui, hein Já avançou o cara por aqui, mano Já avançou o cara aqui pelo largo Ninguém viu, maldito Cadê ele? Cadê ele? Um aqui, avançando aqui Faleceu Mais um aqui também, ó Cara, tá muito fácil dar HS, mano Tá muito fácil dar HS Mais um... Ah, velho Maldito, clã 6x1 pra eles, clã Eu acho que vai dar ruim esse daqui, hein Esse daqui vai dar ruim, hein Vamos lá Vamos dar aquela avançadinha de novo aqui Que a gente conseguiu levar dois naquela hora Mano, não esquece que a gente consegue levar dois de novo O HEzinho aqui no pé O HEzinho aqui no pé, cuzão Faleceu Nossa, tô miadão, mano Vamos lá, vamos ficar por aqui Cuidado, brother Cuidado, brother Vai lá não, cuidado Sai daí, brother Você vai falecer, brother Sai daí, mano Mano, sai daí, velho Tô avisando pra você, velho Tô avisando pra você Ah, velho Nas costas, mano O cara tava nas costas, clã Que merda Ah, então é isso Vamos Eu vou entrar em outra sala aqui Vou procurar outra salinha aqui Pra gente continuar o vídeo Pra não ficar um vídeo tão curto Vamos procurar outra sala aí Vamos tentar ganhar a partida Tem essa daqui Mas eu acho que começou a não entrar em espera ainda Vou procurar aqui Quando eu achar eu volto, clã Beleza? Vamos que vamos Clanchei essa outra Lux Vibe aqui também Que os caras tão um pano frenético aí, ó Tá quanto? Tá 0x0 E tá 1x0 pra gente agora, mano Já ganhamos um round aí Já começamos Já entrei dando sorte, né Já entrei, os caras já ganharam o bomb E vamos que vamos, clã Tossezinha básica aí, né A Crianês E vamos que vamos Entrei de P90, mano Nem sabia que eu tava de P90 Vamos com aquela crise bolada já aqui E vamos de P90 mesmo, clã Vamos ver se o cara vai avançar aqui Granadinha aqui no pé dos caras Dequei ninguém na granada Cara, a minha granada não mata mais ninguém, mano Mas levaram um Joe Alin já Cara, meu time tá bolado, hein Já faleceu ali Cadê, pelo amor de Deus Nossa senhora, mano O cara passou pela bifuca boladamente, mano Cê é louco Já mal entrei e tomei, mano Mas tomou também Faleceu também Eu acho que agora vai dar ruim, clã Quase que não sai, mano Olha o cara com aquela doze de Doze de Papai Noel, mano Cara, essa doze é bem zoada Cheia de pisca-pisca, mano Que doze louca, mano Vamos lá, clã Vamos ver uma série agora Agora tamo de crise Agora tamo de crise, mano E P90 é mais Netflix Não clica de crise Vamos lá de crise Crise Brasil, mano Essa crise é antiga, hein, mano Essa crise eu tinha desde o ano retrasada Eu acho na minha conta, velho A gente vê agora Granadinha aqui, tabeladinha Mais uma granadinha aqui No pé do cara Ai, meu Deus do céu Como assim não morreu na granada, mano? Como assim um cara não morreu? HE no pé do cara O cara não morreu, mano Ó, dei uma assistência aí já Dei uma assistência, cara Não matei, mas Dei uma assistência, né, mano? Olha o cara aí Olha, cara A crise tá muito Tá muito apelando, cara A crise, velho É HS muito fácil, velho O cara de máscara e tudo Dá um HS muito fácil, velho Olha o cara, mano Olha o cara, cara Olha o cara, cara Olha o cara, cara Olha isso, mano Cara, crise Tá muito fácil de HS, mano Faltam mais um Mais um, mais um Só mais esse, brother Só mais esse você ganha um round, mano Confio Eu acredito, hein Eu acredito em você, brother Quem confia Dita 1, clã Quem confia Dita 1, hein O que ele tá tentando fazer, mano? Olha o cara O cara deu o rosto Vai pegar ele pelo lado, ó Não avisei, mano Ganhei um round, mano Sempre acreditei em você, cara Você é lenda do game, cara Parabéns, brother Vamos lá, vamos lá, tio Vamos lá, tio Vamos matar pelo menos um, mano Matar pelo menos um nessa daqui, né Vamos lá Agora é a hora, hein Agora é a hora de avançar, hein Granadinha aqui no pé do brother Essa granadinha aqui Será possível que não vai morrer? Ninguém morreu? E... Ah, meu Deus, cara A granada tava meio longe de mim Eu morri, velho Morri, mas eu levei 1, né, clã Será que vamos ganhar essa partida? Ou o cara dá 12 de pisca-pisca Cara, essa 12 é muito... Tem um pisca-pisca e tem um presente do lado, mano Que 12 viagem é essa, mano? O cara tem 3... Eita, porra, faleceu? Eu acho que essa aqui vai dar ruim, hein Essa aqui vai dar ruim pra nós, hein Faleceu Eita, porra Só o cara da caça super mod, hein Olha como ele vai O cara de caça super mod, boladão Já viu que tem um brod ali Eita, porra, HS, hein E agora vai dar ruim pra ele, mano Dei 30 caras mirando nele, mano De crise, 120 a porra toda Vamos lá 2x2 e agora é a hora da verdade, clã Agora é a hora da verdade, hein Acho que eu não vou avançar nessa aqui não, hein Nessa daqui eu vou jogar recuado Granadinha ali no pé do brod Pecou o cara Mais uma granadinha no pé do brod Pra ele falecer Agora ele faleceu, hein Vamos lá, vamos dar aquela avançada aqui Pegamos mais um aqui, ó Pegamos dois já, clã Pegamos dois Vamos dar aquela recuada Mais uma assistência pra nós, ó Isso daqui vai dar bom, hein Isso daqui vai dar bom agora, hein Vamos calmar aqui Vamos dar aquela avançada Falta só mais um, acho, hein O cara aqui na bifurca, hein Faleceu já Faleceu pra 12, hein Só mais um, só mais um, só mais um, clã Ih, ganhamos, cuzão Ganhamos, que eu falei que a gente ia ganhar um, clã Então é isso Espero que vocês tenham curtindo o vídeo, cara O vídeo maroto aí Vídeo maroto de CS Deixa aquele seu like fortalecer Aquele seu like ajuda bastante no vídeo, cara Então deixa aquele seu like fortalece pra caramba É nóis, tamo junto Valeu, falou, um abraço Até o próximo vídeo, clã É nóis